É uma semana bem importante para a gente, e a gente vem trabalhando firme durante a semana. É um jogo importantíssimo que a gente tem durante a semana, que vale três pontos para a gente. E todos os jogos são válidos três pontos para a gente, para nós seguir nossa caminhada durante o campeonato. E é uma semana que a gente vem se conscientizando que a gente não pode haver mais erro durante o jogo, que a gente tem que acelerar mais, até porque o tempo está curto aí no campeonato. E o Cruzeiro precisa vencer, e a gente está aqui para ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível. É um privilégio estar trabalhando novamente com o Célio Lúcio, um cara que é da casa também, que já conhece, já nos conhece bastante. Eu que tive o privilégio de jogar com ele na base, e agora estou tendo o privilégio de ter a oportunidade de jogar com ele junto no profissional. E o que a gente tem que fazer é ajudar o Célio Lúcio, fora de campo e dentro de campo, que o mais importante é que todo mundo está aqui para ajudar o nosso Cruzeiro. A gente tem que correr contra o tempo, a gente tem que carar a Série B como Série B, jogar como a Série B. Nos exige a jogar duro, com pegada, não dar espaço para o adversário. E a gente vem trabalhando durante isso a semana, para a gente chegar bem sexta-feira e sair com os três pontos, que vai ser muito importante para a gente, até porque a gente, para pegar uma arrancada de vitórias, para poder ter sequência de jogos e pegar confiança durante os três pontos, e quem sabe vir no mais três, e a gente vem trabalhando durante cima disso aí. Eu estou aqui, é um privilégio estar vestindo essa camisa, não importa a função que eu vou fazer, eu estou aqui para ajudar o nosso Cruzeiro, seja de primeiro volante, seja de segundo, ou qualquer posição, a gente está aqui para ajudar, e da melhor forma possível. E os companheiros nos exigem isso, e vamos buscar os nossos três pontos, que é o mais importante. E isso também, o jogo é dentro de casa, e a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa, que é vencer. Vencer dentro de casa e vencer fora de casa. O objetivo do Cruzeiro agora é vencer. Ainda com o nosso treinador, que era o Ney, o treinador que passou, a gente tinha fechado um objetivo, que era estar ali próximo entre os dez. O objetivo ainda continua, a gente busca o nosso objetivo, que é estar ali entre os quatro e buscar o acesso, que é o mais importante, só que é vitória atrás de vitória. A gente primeiro tem que pegar agora o próximo jogo, já tem que pensar no próximo jogo, que é o Juventude na sexta, e recuperar nossa confiança para vir o próximo jogo fora de casa. E a gente está aí, firme e forte nessa luta aí. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa situação aí com o Cruzeiro.